Fala galerinha do YouTube Fabrício Araújo aqui quem vos fala Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Trazendo hoje a QN90B Que ele review sincero Sem patrocínio Sem merchandising Vamos falar o que realmente a TV tem para oferecer Vocês sabem que só sai isso aqui nesse canal Muito canal patrocinado Fazendo muita propagandinha Muita coisa aí que A gente tem que dizer Então vamos ao vídeo Bem galera Está aí a TV montada Ligada para vocês Vou apagar a luz Para vocês terem uma dimensão Do que acontece Realmente E é isso aí Comecei primeiramente Com a TV ligada A um PC game Como vocês estão vendo aí Usando a escala de resolução Bem legal aí para vocês verem Olha lá 32 por 9 Eu comecei pelo PC Justamente para A propaganda que tem sido feita Dessa TV Justamente essas escalas de resolução A galera que gosta de jogar no PC E quer utilizar Essa TV Como um monitor Gamer Ela tem essa opção aí Ela tem essa opção aí De você colocar ela Numa escala de resolução maior 32.9 Ela também Chega a 21.9 E 16.9 Que é o padrão normal Nem todo jogo vai aceitar essas escalas Então A maioria Jogo de campanha E etc Exceto os jogos de FPS Alguns jogos Vai ter essas outras O normal é 21.9 E 16.9 Mas já tem muita coisa saindo Tipo Cyberpunk mesmo aí Tá aí 32.9 Funcionando Belezinha Essa TV Galera É o seguinte Ela Não é 144 A de 144 É somente a de 50 E de 43 polegadas Acho que até O propósito de uma tela menor Já é pra Voltado pro Pra essa opção Quem for jogar no PC Não vai querer uma tela enorme assim Se bem que eu É do meu agrado Eu tô muito acostumado A jogar jogo de campanha Então uma tela dessa aqui Pra mim Ficaria bem legal Tanto pra me ligar um PC Quanto pra me ligar um console Mas tem jogos específicos Que Exigem Você ter uma Proximidade da tela E aí uma tela muito grande E vai acabar trazendo Um desconforto Galera É Uma coisa que eu Vinha falando Há algum tempo E o HDMI 2.1 Traz uma importância O PC Gaming aqui Tá com o HDMI 2.1 E aí a gente Ligou a TV E teve a possibilidade De poder utilizar 4K 120 A resolução que tá esse jogo E A gente falava aí Se as pessoas falavam Ah não vai usar Mas aí pra você ver O público do PC Utiliza muito do FPS É algo que Quem monta PC Gaming Já monta pensando nisso Então 4K 120 É algo meio Complicado De se alcançar Mas Quem tem a condição De alcançar Uma TV Tendo um recurso Tá aí Explicações da TV Que eu queria falar Esse ano Ela veio com Quatro portas HDMI 2.1 A Samsung Aprender a lição Um outro ponto Que eu queria dizer A Samsung O que a concorrência Faz É bem legal Por isso A LG Já chegou Desde A C9 Se eu não me engano E Já trazia As quatro portas HDMI 2.1 Já vinha pronta Pra nova geração De console E etc Mesmo a geração De console Ainda não existindo Naquela época Mas ela já trouxe E com isso aí O pessoal começou A mexer As placas de vídeo Começou a trazer HDMI 2.1 Mesmo o público Do PC Usando mais O DisplayPort Mas Veio Outro ponto Que eu queria falar Dessa TV É A volta do painel VA Um grande passo Da Samsung Com a volta do painel VA As configurações certas Vocês vão ver aí Que o Blooming Tá muito pouco A taxa de brilho Dessa tela É muito alta Inclusive Eu tenho um problema De vista Já tá até Me incomodando um pouco Eu vou ligar a luz Novamente Eu deixei um escuro Pra vocês terem uma noção Que é todo mundo Que me pediu no vídeo Ah Tem vazamento de luz Tem isso aqui Não sei o que Uma tela de LED É impossível não ter Blooming Mas essa aqui Eles controlaram bastante E um outro detalhe Vamos agora Mexer em outras coisas Tá aqui um negócio Que não me agradou muito Esse menu Antigamente Você chegava aqui No controlezinha Apertava aqui Essa casinha E aparecia ali Todos aqueles símbolos Que estão ali Já no jeito E as configurações Agora Você aperta aqui E vem pra isso aqui Se você ir pra ali Em modo jogo Em jogos Vai ter as especificações De jogos E etc Coisa que eu acho Que deveria criar Um aplicativo à parte E etc Mas não fizeram Então tudo bem Um outro negócio Interessante São a chegada Dos aplicativos Do Xbox E do GeForce Now Quem tem a assinatura GeForce Now E tem algum jogo Lá É só Entrar no aplicativo E jogar Xbox A mesma coisa Vamos até agora Fazer um Testezinho No aplicativo Do Xbox Microsoft Que tá dando Um passo Acima Do que A galera Costumava pensar Todo mundo Voltado Pra produção De games E etc E ela agora Com serviços Em nuvem E É isso aí Vamos ver O que a gente pode Aqui Tá testando Bora lá Emparelhar Um controle Lembrando Que Nesse aplicativo Você pode Emparelhar Tanto o controle De PS4 De PS5 Ou de Xbox Eu vou escolher O DualSense Emparelhar Com a TV Estamos Pareando O controle Havia dado uma pausa Aqui galera Pra vocês não Perderem tanto tempo Esperando a conexão O controle está conectado E vamos E vamos aqui Agora Testar um joguinho Lembrando galera Que O Xcloud Eu não tô falando mal Do serviço Eu até achei bem interessante Mas Pra quem vai comprar TV grande E TV 4K Principalmente Que eu acho Que por enquanto É o que vai atender Esse tipo de serviço Eu creio Que os jogos Estão chegando No máximo A resolução 1080 Porque O que eu testei Não tava nada De absurdo Graficamente Porém Quem vai jogar Uma certa distância Uma sala grande Etc Tal Nem vai perceber Tanto E quem é exigente Não vai querer jogar Dessa forma Vai comprar O console mais poderoso E vai obter O gráfico Que interessa Uma coisa Que eu sempre gostei Da Samsung São as cores Que são bem Vibrantes E etc Tal Algumas outras TVs Tentam trabalhar O mais próximo Da realidade Mas eu Particularmente Gosto mais De um colorido Mais aprumado Então É algo interessante Ó galera Jogando Joguinho de Xbox Com DualSense Na TV Via stream Vocês estão vendo aí Que não tem lag Não tem travamento O jogo tá fluido Não sei dizer A quantos quadros Esse aqui tá correndo Mas Aí legal Deixa eu ver Se na barra de menu Aparece alguma informação Não Não aparece Só aparece realmente No Quando tá um PC Ou um videogame Ligado Vai eu Com minha barbeiragem Vamos pra outro teste Bem galera Vamos fazer um teste Agora no Playstation 5 É O que eu tava Querendo lembrar Com vocês Na configuração Inicial da TV Tinha um A O preto Da tela Não tava tão bem Definido Como tá agora Ele Tava meio Acinzentado A imagem Tava meio estranha E aí eu tive que vir Aqui nas configurações Eu já fiz isso Em outras TVs Que eu tenho E aí você vai Aqui Regulagem local Eu gosto de deixar No baixo A gente vai Agora aqui Em Conexão Gerenciador De dispositivos externos Expansão De sinal Tá tudo ok Nível de preto HDMI Ele costuma Vim No automático Ou no normal Olha pra vocês Verem o quanto Fica acinzentado Quando eu coloquei No baixo Já deu um tom De preto melhor Então tá uma dica Pra quem pegou Uma tela atual Da Samsung Antes não tinha Tanta essa necessidade Mas eu não entendi O porquê Você bota Normal Acinzentado No baixo Preto Automático Acinzentado Então deixei No baixo E tá aí Vamos ver Aqui a questão Do Modo jogo Modo jogo Eu gosto de deixar Pra gente escolher Nem todo jogo Eu gosto de jogar No modo jogo Então Vamos Vem Tá aí Modo normal Tá aí galera Playstation 5 Ligado na TV Pra vocês terem Uma noção O colorido Dessa TV É muito bom Colorido E preto Tá muito bom Mesmo Olha esses detalhes Vermelho E aqui Tá no modo padrão Quem gosta um pouco Mais de brilho Eu aconselho Você Ah não Tá aqui ó Com o protocolo ativado Eu nem gosto disso Atinizado Desativado O padrão Tá aqui agora Padrão Filme Meio que Dinâmico Filme 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 Bem galera, quando a Samsung declarou que essa TV era uma TV gamer, eu tenho que concordar. A qualidade dela para videogame é insana. Uma das melhores telas que eu já vi de LED para games. O tom de preto dela está muito bom, o escurecimento local dela é muito bom, o HDR dela acompanhado do brilho que essa tela propõe, também está muito legal, nada sem distorcer, nada sem perder a qualidade. Vocês já viram alguns testes em games. Coloquei esse joguinho aqui no modo jogo para vocês verem. Mais uma vez eu bato na tecla do HDMI 2.1, vocês estão vendo ali no canto, o VRR ativado, HDR, FPS a 60, tem jogo que vai alcançar 120, tudo isso graças ao HDMI 2.1. Na época do lançamento do Playstation 5 o VRR ainda não estava ativo e muita gente batia na tecla que não tinha necessidade de comprar uma TV com HDMI 2.1. Bem, está aí funcionando tudo ok. Eu acho que esse jogo chega a 120, deixa eu ver se eu acho alguma coisa, está no modo desempenho, ela já está no modo desempenho. Bem, fiz alguma coisa, chega de falar de novo. Vou colocar um vídeo para vocês verem como são, como ficam, na verdade, as imagens reais, com tons de preto mais escuros, coloridos, etc. Eu gostava muito de testar filmes sérios para mostrar para vocês os apps, mas começou a ter requisição de direitos de imagem, você não pode mais nem falar de um produto com demonstrações. Se coloca uma música tem que pagar direito, se coloca um filme tem que pagar direito, então está complicado. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.